Alô família portarense, chegou a hora, ora vem Vem me fascinar, oh que sedução O canto de minha gente assediando Meu coração, semente que a arte terminou E o tempo temperou, amor, o amor como é gostoso Amar, amar, e a vida é contra a dança O folclore é o par, espalhei no meu caminho Olê, olê, olá, olê, olá O folclore foi a brisa, esta noite no meu verso Vou lhe beijar, espalhei no meu caminho Espalhei no meu caminho Olê, olê, olá, olê, olá Sou folclore foi a brisa, esta noite no meu verso Vou lhe beijar No meu país, no meu país tudo é assim A lua acende, a poesia lá no céu Violeiro, repentista, peresteiro e sambista Desafiam em cordel Sou namorado Troco mágoas pela flor Capoeira também chora quando perde seu amor Amar eu sei, amar eu sei Isso é muito mais que amor Eu sou amante Eu sou amante E falo em dilufonhado Da discora de samba Me leva, me leva Me leva a baiana que eu também vou Eu vou Mestre em sala e posta a bandeira Girando num conto de amor Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva a baiana que eu também vou Eu vou Mestre em sala e posta a bandeira Girando num conto de amor Interim, написando num cobre de s Condenção O canto de minha genteander Meu coração Semente que a arte gerou E o tempo temperou Amor, amor, como é gostoso amar Amar, que a vida é contra a dança O fogão é o par, espalhei no meu caminho Olê, olê, olá, olê, olá Sou fogão e sou a brisa, esta noite no meu verso Vou lhe beijar, espalhei no meu caminho Olê, olê, olá, olê, olá Sou fogão e sou a brisa, esta noite no meu verso Vou lhe beijar, no meu país No meu país tudo é assim A lua sempre, a poesia lá no céu E o leiro repentista, teresteiro, instandista Desafiam em Contela Tô namorado, trago mágoas pela flor Capoeira também chora, mas não bebe seu amor Amar eu sei Amar eu sei Isso é muito mais que amor Eu sou amante Estou amante Estou amante Estou amante Estou amante Toda escola que chama Viver ação Viver ação Viver ação Viver ação Viver ação Viver ação